A chance de viver ligada a uma máquina. Este pode ser um resumo da realidade dos pacientes que possui algum tipo de comorbidade relacionada ao funcionamento dos rins. Por isso, precisa passar por um tratamento conhecido como hemodiálise. Ele consiste em um aparelho que é ligado ao paciente e que realiza a função, que normalmente seria do rim, de filtrar a corrente sanguínea. E para atender os pacientes que necessitam deste tratamento, existe a Associação Renal Vida, uma instituição sem fins lucrativos que atende pacientes do Sistema Único de Saúde, o SUS, para a realização de procedimentos de terapia renal substitutiva. A Renal Vida tem sedes em Blumenau, Itajaí, Rio do Sul e Timbó. Esta última é localizada junto ao Hospital Oase e atende também os municípios de Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Doutor Pedrinho, Indaial, Rio dos Cedros, Rodeio e Pomerode. Somado os pacientes de cada município, a unidade de Timbó chega a atender 84 pessoas, o que representa a taxa máxima de lotação que a unidade tem a capacidade de atender. Uma destas pacientes é a pomerodense Neuci Jukowski, de 42 anos, que vai a Renal Vida para realizar o procedimento da hemodiálise. No dia 11 deste mês, ela completará 11 meses realizando o tratamento. Ela, juntamente com outros seis pacientes de Pomerode, vai a Timbó três vezes por semana, às segundas, quartas e sextas-feiras. O grupo sai de Pomerode às seis e meia da manhã, segue para Timbó, onde os pacientes aguardam o início do procedimento. A hemodiálise é realizada durante a tarde, das uma da tarde às cinco da tarde, e eles retornam para casa por volta das seis da tarde. Por este motivo, segundo o Neuci, foi necessário adaptar a rotina. Foi bem difícil no começo. Até agora não é muito fácil, mas a gente acaba adaptando. É bem difícil mesmo, por causa da... são dias perdidos. O dia da hemodiálise é completamente perdido. E a alimentação da gente também. A gente é bem rigorosa, a gente tem que tomar cuidado com vários alimentos. A gente acaba acostumando, mas não é fácil. De acordo com a definição da Sociedade Brasileira de Nefrologia, especialidade que trata de doenças dos sistemas urinários, em especial o urinário, a hemodiálise consiste em um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o urinário doente não pode fazer. O procedimento libera o corpo dos resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Também controla a pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatina. O enfermeiro da Associação Renal Vida de Timbó, Paulo César Viana Coutinho, explica que a hemodiálise é fundamental para manter a função vital que o rim executa. Esse processo é realizado aqui a cada três vezes por semana. O paciente vem aqui, a gente faz o tratamento paliativo, na intuição de melhorar a qualidade de vida dele. E a parte que o rim não trabalha, essa máquina vai fazer esse tratamento para ela, que é onde, nesse capilarzinho aqui, acontece a parte que o rim, no caso, trabalharia. Então, como o rim não está funcionando adequadamente, esse sistema é extracorpóreo que vai fazer esse tratamento para o paciente. Aqui, ele trata o paciente, no caso, ela faz três horas e meia. Então, de acordo com a prescrição médica, esse tratamento é atendido durante esse tempo para atender a qualidade de vida do paciente. Hoje, aqui, a gente tem, no caso de máquinas de hemodiálise, que é a demanda necessária para a gente aqui, e alguns aparelhos de eletrocardiograma e oximetria de pulso. E a gente fica na expectativa de pegar algumas coisas de doação, que a gente tem algumas pessoas que fazem essa captação de recursos. Então, é a gente quem trabalha em cima dessa forma. Se você quiser saber mais sobre o trabalho que a Associação Renal Vida faz na região, basta entrar em contato com a filial em Timbó, através do fone 3333-1679. O local fica na rua Germano Brandes Sênior, no centro de Timbó, como dito no início da matéria, anexo ao Hospital Oase. Legenda Adriana Zanotto